Para eu continuar postando vídeos, sua participação é fundamental. Se inscreva, clique no sininho, comente e faça a sua sugestão sobre temas para os próximos vídeos. Grandioso e imponente o Complexo de Água Grande, onde ficam os estúdios de gravação da TV Mancete, conta uma parte da história dos 12 anos da emissora. Você é nosso convidado a conhecer por dentro esse centro de produção de programas e novelas de sucesso. Novelas, linha de show, jornalismo. Cenários, figurino, luz. A televisão, esse veículo mágico, ficou diferente, mais profissional, a partir de um projeto pioneiro. A rede Manchete de Televisão saiu na frente ao criar o Complexo de Água Grande. Projeto tão ambicioso que exige ser mostrado do alto. Por isso, tomamos um helicóptero no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, e depois de sobrevoar vários pontos conhecidos da cidade, como Largo da Carioca, margeando a orla da Baía de Guarabara, linha vermelha, Contornando a Igreja da Penha, chegamos ao centro de produção, onde viram realidade os sonhos que se reproduzem nas telas de muitos lados brasileiros e que acabam se reproduzindo também em várias partes do mundo, como a novela Dona Beija, com cenas fortes, marcantes e de pura beleza. Agora você vai conhecer de perto os segredos que essas paredes, construídas em uma área de 40 mil metros quadrados e inteiramente destinadas à televisão, reservam entre as paredes dos estúdios, camarim, serralheria, também a carpintaria, e os setores mais diversos que são responsáveis pela colocação no ar dos produtos da rede manchete de televisão. Se do alto a sensação é de se estar em cima de um projeto altamente ambicioso, no chão, pisando na realidade, nos defrontamos com o que há de mais confortável para o trabalho e a realização de projetos tão especiais. É uma fábrica de cenários, nós aqui agregamos uma série de profissionais do melhor nível, na área de adereço, na área de carpintaria, maquiagem, figurino, e daqui de Água Grande nós produzimos para todo o Brasil cenários para jornalismo, para show, para novelas, e estamos aqui com grandes projetos para o 96. Nós temos aqui três estúdios, dessa vez dedicados exclusivamente à Notela Tocaia Grande, que é uma superprodução da Rede Manchete, e ocupam aproximadamente 3.500 metros quadrados. Inclusive o nosso maior estúdio, o Estúdio A, onde estão os maiores cenários, as mansões, etc., que é, sem dúvida alguma, o maior estúdio do Brasil nessa dimensão. Temos ainda um estúdio exclusivo para ver o show, onde são desenvolvidos todos os shows da Rede Manchete. E cada estúdio possui sua infraestrutura, camarins, toda a área de apoio, facilitando a vida dos profissionais que aqui vêm gravados diariamente. Nós produzimos os cenários, os cenários já vêm direto da carpintaria para dentro dos estúdios, onde eles são montados pela equipe de maquinária, e são pintados só pelos todos os tipos de acabamento. Bom, agora então você vai ver aquilo que normalmente não aparece no seu televisor, você vai ver o trabalho dos heróis anônimos que estão por trás da telinha. Uma carpintaria de fino acabamento, onde trabalham profissionais do mais alto nível, produzindo a partir de toras as próprias tábuas que vão se transformar em móveis ou cenários, permite que adiante a complementação cenográfica se dê de uma forma ainda mais primorosa. Para a novela, a carpintaria quase não tem mais trabalho. O pessoal já está trabalhando aqui na montagem do Botiquim do Samba, que você vai ver no Carnaval, quando a manchete estiver transmitindo dentro das escolas. Mas, de repente, você olha para determinadas coisas aqui na sua oficina e nem tem noção, ó. Madeira pura. Dizem que vai virar azulejo. Isso aqui vira azulejo? Vira. Vira mesmo. Como é que vira azulejo esse pedaço de madeira? Vou te mostrar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá na oficina. Aquele pedaço de madeira, depois que passa por essa tela aqui, de print, aqui só. Essa é apenas uma das fases, tá? Existem os leis que levam três, quatro cores, e que no final fica assim. Aí bota um pouco de resina. Resina e tal, fica perfeito, idêntico. Ah, vamos ver isso já já no cenário, né? Vamos ver. Porque você na novela está vendo em casa aquelas paredes todas bonitas, azulejadas, tudo madeira, tudo madeira, mas com acabamento de primeira linha. Dá para botar até em casa aquilo. Dá sim. E fora também, né, as pedras, né? Quer ver pedras? Vamos ver as pedras. A peitura de paredes de pedra ainda é mais surpreendente. O molde em gesso faz-se uma forma de borracha, onde se aplica a resina, e a seguir lança-se o fiberglass, ou a fibra de vírus, se você preferir assim. É esse material extremamente fino, que depois de pintado e aplicado a uma parede cenográfica, permitirá que em sua casa você veja a cena como real. Esse muro, com acabamento completo, será o muro da nova casa de Natário, a novela Tocaia Grande. Água Grande, na verdade, é o sonho de um grande homem, que foi a Dolph Brot. Um empresário sonhador, um empresário artista, que soube perceber que o artista precisa de instrumentos, precisa de estudos, precisa de equipamentos, e assim criou Água Grande. Um complexo realmente absolutamente adequado para a produção de grandes projetos, grandes telenovelas, como já foram feitas, e estão feitas na memória do espectador também, e de novos projetos que vão surgindo dentro desse processo profissional, de espaço, onde você vai encontrar estudos absolutamente planejados para o bom exercício da profissão. Onde você vai encontrar, além dos estudos, uma carpintaria, e é reconhecidamente do melhor nível nacional que se possa imaginar. Enfim, nós profissionais, a partir do momento que a Dolph Brot conseguiu realizar esse sonho, que foi a criação de Água Grande, nos sentimos também realizando o nosso próprio sonho, um lugar adequado para grandes produções, para satisfazer as exigências do telespectador brasileiro. Essa moça, essa dádiva do céu, vai ser companhia do feliz arco de gostar dela, se puder pagar mais por essa mãe que parece brilhante. Os efeitos especiais das novelas mais fortes é outro ponto alto nas novelas da Manchete, a partir do Complexo de Água Grande. Quem não se lembra do Homem Lampido pelo Fogo em Amazônia? Da Magia da Dança na Caranga do Japão? De Juma Marroá em Pantanal. No ar, a novela, quando entra em sua casa, se despe dos pregos. Esconde o lado do avesso, que é para manter viva a beleza que você vê. Exige o trabalho de profissionais tão preciosos quanto os que vivem os mais belos personagens. Gente que é capaz de fazer um pedaço de espuma, atiçar seu apetite para comer a mesma carne seca que está na cozinha da casa dos varões. Admirar uma recha de cebolas sintéticas feitas com a mais pura borracha. Ou invejar o piso de mato, que não passa de papel resinado feito com o fino acabamento da Bloca Editores, assim como o papel de parede que está nas cenas principais. Seu neto está vindo para cá contar como foi. Mas Julia Saruê está morta. Puxa, gata! Nessa fábrica de sonhos, uma placa flexível de acrílico vira um rico vitral. Resina endurecida, pastelhada. E toda essa gente que você não vê, ajuda a produzir com realismo as cenas mais bonitas. Por que o Complexo de Água Grande representou um novo estágio na televisão brasileira? O que partindo para uma estrutura de cinema acabou motivando a realização de outras iniciativas de nível, mas nenhuma capaz de superar o maior estúdio de gravação do Brasil com 2 mil metros quadrados, onde é possível reproduzir casas que estão em locações externas, com o primor de perspectivas que permitem, ao abrirem-se janelas e portas do cenário, que se veja a mesma vizinhança da imagem real e inspiradora. Isso para cenas gravadas em emergência ou em caso de um período longo de chuvas, como costuma ser o período de verão. Agora nós vamos entrar numa réplica da Casa da Jacinta, que você já viu na novela, mas o que você viu é a que está na cidade cenográfica, lá em Maricá. A agilidade da novela, a necessidade de formalizar alguns novos capítulos, exigiu que uma réplica fosse feita e ela é toda em papel com o estuque produzido com o barro lançado por sobre esse papel e um tratamento que é feito. A casa é rigorosamente a que está lá em Maricá, só que aqui em Água Grande, ela tem que ter um vazamento no teto, tem que ter esse vazamento aqui para permitir a entrada da luz. Só que no ar você não vê nem esse buraco aqui, nem que o teto é vazado. já sentar. Pode me sentar com o ferguês. O pobre já deu tudo e quer lidar. Ele está sonhando com a barriga da mãe, dorme que é uma beleza. As roupas dos profissionais que atuam na manchete recebem fino acabamento. E no complexo de Água Grande está o mais rico acervo de roupas da televisão brasileira. Desde os trajes mais simples até as peles mais requintadas. Com um detalhe, nesse caso, não se trata de figuração. A linha de shows tem no Estúdio B a melhor opção. Pelo cenário do cutiquim do samba, você pode perceber os detalhes de um bar de primeira classe que funciona em cena. e a melhor opção. Obrigado.